Mantenha a distância física de uma distância para realizar atividade de cada nível, de mercado e de alunça e não de exportar Como você está em野ize? Sim Se eu está em sobretudo, aconteceu com a morte da Covid-19 E às vezes provenem em morte ainda tem uma distância de mais ou menos 1 m A gente tem um pouco mais. A gente tem um pouco mais. A gente tem um pouco mais. Nada mais. Usa máscara, vai ir a sair em cima. La bela cumprimenta malu, lhe usa contato físico. Evita bafati nebe emabarac. Usa mail sosial, onde contacto familia, colegas nebe italabelhasoro agora. Asia! A gente tem um beijo.